Primeiro temos esse gol que ele recebe a bola e simplesmente mete no ângulo. Golaço. Temos por outra câmera, golaço. Olha que gol. Um gol muito mais da lista. Segundo temos esse gol que ele recebe a bola e mete no ângulo de vôlei. Cruzamento foi perfeito e ele só encaixa a bola no gol. Olha, ele volta na marcação e mete no ângulo de vôlei, como se fosse tão fácil assim pra ele. Pra ele é fácil fazer isso. Aí temos esse gol que ele pega a bola clicando e joga no ângulo, né? Cruzamento de cabeça e ele pega no ângulo, né? Outro gol no Los Angeles Galax. Agora temos esse gol acrobático de escorpião, não sei não. Pra quem não sabe, ele é faixa preta em Karatê. Não sei, em Karatê. Mas olha esse gol, que foi incrível. E também esse gol é o... Temos o primeiro goleiro do Los Angeles Galax. Por cima do goleiro. Praticamente perto do meio do campo, que ficou a menos uns 40 metros. Olha que golaço esse cara foi feito pra fazer golaços. E ainda ele tira a camisa e comemora o 4x5. Primeiro gol dele no Los Angeles Galax. Agora temos esse gol que eu acho que muitos de vocês já viram. Que é um gol de bicicleta. Olha esse gol. O goleiro, ele joga a bola pra frente e ele pega de vôleio praticamente. Olha a distância. E olha que golaço. Meu Deus do céu. Contra a Inglaterra ainda. Simplesmente um golaço. Sucesso! Agora temos esse gol que ele era bem novinho no Ajax. Ele pega a bola. Aí ele corta um. Finge que chuta. Corta outro. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. E gol. Ele simplesmente driblou o time todo. E é um dos primeiros gols da carreira dele no Ajax. Olha como ele era bem novo. E já fazia golaço desde o começo, né? Olha. Galera, agora eu vou mostrar uma partida dele contra o CR7. Não sei se faz parte do vídeo, mas assistam. Aô toca na frente. Boa bola pro Nani. Um lançamento preciso. Cristiano Ronaldo. Cara a cara. Olha o gol. Ronaldo bateu. Gol! É de Portugal! Cristiano Ronaldo. Ele não costuma perder uma chance dessas. Dominou cara a cara com o Isaacson. Cristiano Ronaldo planta o desespero no torcedor sueco. A euforia na torcida portuguesa. Cristiano Ronaldo coloca Portugal na frente. 1 a 0 em cima da Suécia, que agora precisa de 3 gols. Portugal se aproxima da Copa. O torcedor brasileiro se aproxima da chance de ver Cristiano Ronaldo e Portugal em ação. Cara a cara ele não costuma perder. Na velocidade. Bateu pro canto. Bateu cruzado. Cristiano Ronaldo. Portugal perto da Copa do Mundo. 1 pra Portugal. Tem cruzamento pro Nilsson. Toque de cabeça. Gol! É da Suécia. Ibrahimovic. Ibra de cabeça. A Suécia empata. Ibrahimovic ficou atrás do Nilsson. A bola passou pelo zagueiro. Não passou pelo Ibra, que também é muito alto. Veja mais uma vez. Nilsson sobe. Bairro humilde da cidade de Malmo. Pode ser o segundo gol sueco. Tá ali em Portugal. O Caustro não bateu a falta com muito perigo. Vamos ver quem bate. Ibrahimovic. Gol! É da Suécia! Ibrahimovic vira o jogo. Agora, o torcedor sueco sai da sua frieza habitual. Agora, ele parece um latino vibrando. A Suécia vira. A Suécia acredita. Ibrahimovic! Tem muito barulho. Tem empolgação da torcida sueca. A Suécia precisando de mais um gol. Se Portugal fizer um segundo, dá uma ducha de água fria nesse time. E tem condição legal. E tem o craque. Tem Cristiano Ronaldo. Será o segundo. Ronaldo bateu! Gol! É de Portugal! É de Cristiano Ronaldo. Só dá ele no confronto. Cristiano Ronaldo. Ibrahimovic aplaude. Cristiano Ronaldo faz o segundo de Portugal. Tá tudo igual. Festa portuguesa! Suécia 2. Cristiano Ronaldo 2. É isso! Lédio Carmona! Você viu o que ele disse depois de completar a jogada e empatar a partida. Pode dar a bola em mim que eu resolvo. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Perfeito o lançamento do Hugo Almeida. Achou o Cristiano Ronaldo pelo lado esquerdo para equilibrar as ações. A Suécia estava no melhor momento da partida e o Cristiano Ronaldo faz a diferença mais uma vez. João Moutinho. Olha a chance do terceiro. Lá vem ele. Lá vem Cristiano Ronaldo. Gol! É de Cristiano Ronaldo. É de Portugal! Cristiano Ronaldo leva o desespero ao torcedor sueco. Eric Hamrein não acredita. Só dá Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Dois para a Suécia. Três para Portugal. Acabou, Lédio? Eu acho que sim, né? É impressionante o Cristiano Ronaldo. Agora você tem que data aí a tristeza dos torcedores suecos e a emoção dos portugueses. A bola, mais uma bola enfiada pelo João Moutinho, né? Faz uma partida também antológica. O segundo passo impressionante para Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, de novo, com muita velocidade. Dribla o Isaacson. Nem chega a driblar o Isaacson, né?